Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, chegou o meu cartão Aqua do C6 Bank, o novo cartão do C6 o primeiro cartão biodegradável do Brasil, acabou de chegar, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, acaba de chegar o meu cartão Aqua C6 Bank Mastercard Black do C6, o primeiro cartão biodegradável do Brasil, segundo o C6 Bank o cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação, o símbolo do programa, a Mastercard Black, o selo C6 Bank eu achei um azul, meio água, bonito mesmo, chip, contactless e vem com as informações do cartão tradicional como vocês já conhecem para quem não conhece o Aqua, é o primeiro cartão biodegradável no Brasil pelo C6 Bank, um cartão com a tecnologia contactless da Mastercard ele tem nas versões Standard, Internacional, Platinum, Mastercard e Mastercard Black do C6 Bank para solicitar o cartão Aqua do C6, basta você entrar no aplicativo, fazer a solicitação da segunda via do cartão ou se é a sua primeira via, solicitar o cartão Aqua ou cartões adicionais, também eu posso solicitar o Aqua vamos conhecer as modalidades? Veja! até 2022 serão plantadas 25 mil árvores para ajudar aí na conservação do planeta, junto ao cartão Aqua do C6 Bank plástico usados nos cartões tradicionais são derivados do petróleo e demoram mais de 400 anos para se decompor já o cartão Aqua é feito de plá, um material biodegradável desenvolvido a partir do amido de milho para saber quais são as cores disponíveis para mim do C6 Bank, basta eu clicar então na opção cartões e na opção cartões, alterar tipo clicando em alterar tipo, eu tenho a possibilidade de ver o meu cartão Black Carbon e o cartão no caso Platinum, a disposição para mim aqui no caso como eu quero apenas conhecer aí as cores que estão disponíveis eu clico então em cores, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo o cartão preto do C6 Bank, o cartão prata do C6 Bank, o cartão champagne, o cartão vermelho, o cartão azul, o cartão rosa, o cartão gold, o cartão Spice, o cartão sunset, o cartão boreal forest, o cartão buvlegum, para mim é um rosa né um cartão Raybon e o cartão Aqua que é esta versão que eu estou mostrando para vocês lembrando que por eu estar com o cartão Black do C6 teremos os seguintes benefícios vejam e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda, temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também anuidade 12 parcelas de R$ 5 porém pode ficar livre da anuidade por gastos mensais ou investimentos 3 meses de isenção na anuidade a partir do quarto mês tem anuidade 50% de isenção para quem gasta a partir de R$ 4 mil no cartão de crédito do C6 Bank Black até R$ 7.999,99 isenção de 50% de desconto já para isenção de 100% basta gastar R$ 8 mil ou mais que isenta a anuidade deste cartão e se você investir R$ 50 mil em CDBs do C6 Bank você mantém também a isenção da anuidade enquanto o dinheiro estiver garantido ao C6 R$ 50 mil ou mais garante a anuidade do cartão também a pontuação do cartão é 2,5 pontos junto ao programa Atomos que nunca expiram 6 cartões adicionais inteiramente grátis 4 tags de pedágios totalmente gratuitas e 12 meses de isenção do Rappi Prime para os clientes Black do C6 Bank Acesso à sala VIP do programa Lounge Key para o titular e para os 6 cartões adicionais inteiramente grátis 4 acessos por cartão te dando um total de 28 acessos por ano totalmente gratuitos Acessos ilimitados à sala do aeroporto de Porto Seguro uma parceria Mastercard com o C6 Bank durante a vigência da campanha até o mês de março é certo? Acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 tanto para o titular quanto para os cartões adicionais e também os benefícios da versão Black Mastercard surpreenda compras e saques no exterior crédito Acesso ilimitado à sala VIP de Mastercard Black em Guarulhos até 4 acessos grátis por ano à sala Mastercard Black Airport Experience Ijeição de rolha em restaurantes Fridays e cities Assistentes de viagens Serviço de concierge seguro de automóveis compra protegida garantia estendida original e todos os benefícios que o cartão Mastercard Black tem tem também com o C6 Bank Aqua o primeiro cartão biodegradável do Brasil aqui nas minhas mãos o cartão que chegou chegando do C6 Bank pessoal eu espero que vocês tenham gostado eu achei muito bonito esse cartão eu achei realmente mas esse é meu principal nesse momento eu estava usando o Raybon agora eu vou começar a usar esse daqui eu achei ele bonito mesmo achei bonito e ainda vou ajudar a natureza show de bola beleza maravilha aqui no canal cartões de crédito para renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Cleudo Lourenço um grande abraço Rodrigo Souza um grande abraço Will Matos um grande abraço Renner Reis um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau